Agora meio dia e 44, peço uma atenção aí para você ouvinte da Rádio Rock, a gente vai colocar no ar agora o querido Giuliano, ele é filho, Giuliano Manfredini, né, filho do músico Renato Russo, tá lá em Portugal agora, ele vai fazer um leilão dos objetos do Renato Russo, que vai ser realizado no próximo sábado, dia 7, lá no Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro. Alô Giuliano, tudo bem? Oi, tudo bom, Luca? Tudo ótimo, tá em Portugal, né, Giuliano? Tô, então, na verdade eu vim aqui esclarecer alguns pontos sobre essa notícia que tá rolando aí na mídia. Primeiro, não vai acontecer um leilão, tá? O que eu fiz foi o seguinte, existe o acervo intelectual e artístico do Renato, da qual eu disponibilizei para o MIS, fazer a recuperação desse acervo, né, a catalogação, a digitalização desse acervo com o maior cuidado, com o maior carinho e isso se tornou uma exposição, uma mega exposição que foi premiada pela Folha de São Paulo com a melhor exposição dos últimos tempos, inclusive eleita pelo público, tá? E esse acervo continua lá, que inclusive vai virar uma exposição itinerante. Esse acervo não foi doado, tá? E o que foi doado para o retiro dos artistas, né, e não foi com o objetivo de se tornar um leilão, eu não estou leiloando nada, tá? São reminiscências de artigos pessoais do dia a dia do Renato, né, roupas, pijama, mobília, sabe, cabeceira, essas coisas, entende? Que não pertencem ao patrimônio artístico cultural dele, né, e que para a causa do retiro dos artistas tem um valor muito grande, para eles poderem cuidar dos velhinhos, dos artistas velhinhos, é uma causa muito nobre. E ontem foi divulgada uma nota mentirosa, tá, pela irmã do Renato, e que ela alega que eu vou doar, que eu vou fazer esse leilão, tá? E vou estar leilando todo o acervo artístico do Renato, o que é uma mentira, tá bom? Inclusive vale ressaltar que essas pessoas, né, sempre, quando eu era garoto, né, e quando eu não tinha assumido o legado do meu pai, essas pessoas sempre se apropriaram da herança que meu pai me deixou, tá, nunca fizeram nada em relação à preservação da memória do Renato. Ou seja, quando eu cheguei num apartamento que eu fiquei proibido de entrar, o apartamento do meu pai, na Nascimento Silva, que eu fiquei proibido de entrar por quase 10 anos, né, sem poder ter acesso a nada, me isolaram, né, Eu vi todo esse material, o Renato, trancado lá, gritando, né, e todo esse material morrendo por causa do tempo, né, uma tonelada de manuscritos se deteriorando, né, cheio de mofo, tem documentos que se perderam, né, E o que que eu fiz? Eu encaminhei todo esse acervo que é riquíssimo, esse tesouro cultural, pro MIS. Fez um verdadeiro milagre. A recuperar esse acervo, a catalogar esse acervo com profissionais seríssimos, né. Antes de eu assumir esse legado, a administração da tutela que tomava conta, antes de, pra que eu pudesse assumir, nunca tinha investido em nenhum tipo de profissional pra poder preservar esse acervo. Nenhum tipo de museólogo, né, ou profissional especializado na preservação desses materiais. Quem fez isso, quem tá fazendo isso, sou eu. Quem tá salvando todo esse acervo, sou eu. Certo? Quando eu cheguei na Legião Urbana Produções, eu vi uma empresa depauperada, né, com todos esses, tio, tio-avô, tia, avó, primos, vivendo às custas dessa herança. Era minha, que meu pai me deixou, por escolha, né, porque ele poderia ter escolhido deixar pra quem quer que seja, mas ele deixou pra mim, né, e eu simplesmente acabei com essa mamata, digamos assim, né. Por quê? Porque eu acho que o Renato, ele merece um tratamento sério, né. A empresa estava depauperada, devedora, né, e as pessoas não sabem disso. E chega, e chega, e chega essa pessoa, no, no, ontem, nos jornais, espalha uma mentira, né, justamente me acusando de uma, de forma injusta, caluniosa, de que eu tô, tô, tô fazendo justamente o contrário, né, quando eu tô reunindo todo esse material, todos esses anos, o que eu tenho feito e investido em reunir todo esse material pra ser preservado junto ao MIS, né. E eu não acho, por exemplo, como dizem, como ela diz ali, que deve ficar em uma só cidade, eu acho que o Renato e a obra dele devem ir de encontro a todos os milhares de admiradores do Renato, né, no Brasil ou fora, por isso que a gente tá fazendo essa exposição itinerante junto ao MIS, né. Ou seja, ainda vão ter a oportunidade de ver a bata do show, de ver os manos fritos, eu não doei nada disso. E quando eu doei pro, pro Bazar do Retiro dos Artistas, eu não doei com o objetivo de fazer um leilão, que não será feito um leilão, né. Eles decidiram, depois de eu ter feito a doação, que faria um bazar. Mas doação, 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 gente. Eu fiz de forma incondicional, de todo coração, como meu pai faria. Sim. Sabe, meu pai era desapegado. Meu pai me passou isso, né. De materiais que... O que você tá fazendo, assim, o espólio é seu, o que você tá fazendo é algo extremamente bonito, delicado, elegante, e assim, a gente só tem que respeitar e admirar tudo que você tá fazendo. E assim, conta com o nosso apoio, como assim, a gente já está apoiando, assim, em nome da Rádio Roque, a gente tá apoiando, a gente tá divulgando. Então, o que você precisar, pode contar com a gente, tá bom? Obrigado, querida. Muito obrigado. Eu sei que eu sempre posso contar com vocês, vocês sempre trataram a gente com carinho, com sinceridade, e saiba que isso é recíproco da nossa parte, né. O que eu fico chateado, né, é que essas pessoas que se cercaram ao meu pai não tenham essa intenção, né, que visam o bem próprio e não o bem da obra. Sabe, a gente, desses cinco anos em que eu assumi, a gente trabalha dia e noite, 24 horas, pra que a obra seja tratada da forma como ela deve, e merece, e pra que chegue aos milhares, e continue chegando aos milhares de admiradores do Renato. É um trabalho incansável. Sim, e você fica tranquilo que você já tá conseguindo fazer isso, e cada vez mais, e vai atingir cada vez mais pessoas, e de uma forma muito legal. Assim, esses problemas familiares, infelizmente, acontecem, acontecem em várias famílias, e a gente... Mas, assim, eu nem queria... Desculpa te interromper, querida. Mas é porque, assim, eu nem queria, né, eu sempre preservei essas histórias, esses problemas íntimos e familiares, né, até por uma questão de decisão de preservar a memória do Renato. Eu acho que ele merece muito mais que isso, né. Agora, eu também acho injusto apelarem e usarem os próprios admiradores dele pra manipularem a opinião pública, né, quando, na verdade, as pessoas não estão sabendo quem são realmente essas pessoas, das quais, enquanto o material apodrecia dentro, trancados naquele apartamento, onde eles sentaram em cima do baú, né, pra viver com as custas dessa herança que o meu pai batalhou, se sacrificou pra gerar, né, pra viver em mansões, com carros importados, em viagens de cruzeiro, viagens internacionais, de primeira classe. Cara, eu sou uma pessoa, e isso, assim, o Júnior me conhece, o Tatola me conhece, né, eu sou uma pessoa frugral, cara. Eu moro num apartamento de quarto e sala, eu não tenho carro, entendeu? Eu tenho dois pares de sapato, saca? Entendeu? Porque eu acho que essa busca pelo material não vem do Renato. Eu não acho que isso seja digno do Renato, entendeu? Como ele era, ele era uma pessoa desapegada, vivia num apartamento, sabe, dois quartos, entendeu? E ele era um dos maiores aços da música brasileira, entendeu? Maior letrista da música brasileira, poxa. E ver tudo isso, né, e ler uma carta dessa, né, com tanta mentira, de uma pessoa que não tem, não pode estar falando isso, simplesmente porque, poxa, quando eu cheguei, a empresa estava depoperada, entendeu? E o trabalho que deveria ter sido feito de preservação desse acervo, não foi feito, não foi investido absolutamente nada para preservar esse acervo, quem teve que investir isso fui eu, entende? isso é uma coisa que eu não posso ficar calado. Sim, e por isso que é legal você ter entrado aqui hoje para deixar isso bem claro, como já deixou, está explicado, e agradeço muito por você ter explicado e deixado isso aqui muito esclarecido para todos nós. Obrigada, Juliano Manfredini! Valeu, que é isso? Obrigado pelo espaço, pelo espaço e pela oportunidade, viu, Kira? Imagina, qualquer coisa que precisar, conta com a gente, tá bom? Um grande beijo para você, lembrando que dia... Um beijo, obrigado! Imagina, dia 7, então, lá no Retiro dos Artistas, esse acervo cultural aí que o Juliano estava comentando para a gente no Rio de Janeiro. Estamos aqui no CEMIS, que é o Centro de Memória e Informação do MIS, formado por uma equipe multidisciplinar com pessoas de várias formações e de várias atuações. A gente trabalha com a preservação do acervo do MIS, que inclui a documentação desse acervo, a conservação e a comunicação do acervo, a difusão desse acervo para o público. Além do acervo do MIS, nós trabalhamos com acervos que são expostos nas exposições temporárias do museu. Atualmente, a gente está trabalhando com o acervo do Renato Russo, que será exposto em 2017. O Juliano Manfredini procurou o MIS em 2014, justamente porque ele queria fazer uma exposição com o acervo do pai dele, que é um acervo grande, rico, cheio de material, cheio de conteúdo, cheio de assuntos. E o MIS tinha acabado de fazer a exposição do David Bowie. E isso acabou sendo uma referência para o Juliano para pensar a exposição, para começar a pensar a exposição do Renato Russo. E a partir daí, a equipe do acervo entrou para realizar esse trabalho. No primeiro momento, a gente foi para o Rio para fazer uma identificação do que seria esse acervo. Esse acervo, ele estava em Ipanema, apartamento que ficou intacto durante 20 anos. Nós trouxemos aqui para o MIS para a gente fazer um trabalho mais aprofundado de organização, reconhecimento e conservação do acervo. Toda a documentação já foi agrupada por alhas. Essa caixa aqui é a caixa de letra de música. Ele vai desenvolvendo a letra, né? E chega na letra final. Aí tem várias versões, olha, queimada de cigarro. Mas aqui você já identifica que na música final não tem esse trecho. Da escola dele, do primário. E se vocês notarem, aqui no cantinho, a gente tem a professora Adélia, que foi citada na música O Descobrimento do Brasil. O Renato, ele é o número 1. Ele está aqui, olha. É a tia Edila Mar, citada na mesma música O Descobrimento do Brasil. Então é bem legal. Então você pode ligar o nome da pessoa ao rosto dela, que a gente tem o registro no acervo dele. Sempre tem a referência ao legionário. Legião urbana, legionário dele. O universo dele gira um pouco em torno também dessa questão do legionário. Ele levanta a bandeira e assume uma postura diante da sociedade. Um dos poucos desenhos dele que tem assinatura. É uma fotografia do Renato Monfredini Jr., que nós conhecemos como Renato Augusto, quando ele tinha 4 aninhos de idade. É, agora eu tirei aquela fita crepe. A fita crepe, ela tinha deixado um resíduo de cola muito forte na parte de trás da fotografia. Aí eu estou usando a borracha para tentar tirar esse vestígio de cola. Nós temos que tomar muito cuidado com o uso que nós fazemos da borracha, tanto inteira quanto em pó. Porque muitas fotografias do documento, elas possuem notações que já vêm com eles, feitas em lápis. E isso também faz parte do documento, a informação do documento.